Música E aí jovens, aqui quem fala é o Tio Sam e hoje vamos para o nosso primeiro vídeo falando sobre o Padrim já com o primeiro sorteio também né, pra dar aí pra todos vocês que participaram Bom, eu vou começar explicando pra vocês o que é o Padrim, tá? Eu vou até abrir aqui o site do Padrim no geral Vamos lá que eu tô, esse vídeo ali não vai ter, vai ter a menor edição possível, entendeu? A gente vai colocar tudo aqui da forma mais tranquila e mais transparente Pra me inspirar nesse vídeo eu vi alguns outros youtubers BR que fazem Mas principalmente eu me inspirei no vídeo do meu brother aí, o Camaleão, o Marcos Camaleão Da forma que ele fez eu achei que ficou bem natural, sabe? É bem direto, eu acho que fica mais, vocês vão se sentir mais abraçados, tá? Então esse daqui é o site do Padrim do canal do Tio Sam Se você pegar aí no link da descrição, vai ser o primeiro link Aqui você pode entrar, aqui vai estar explicando basicamente algumas coisas pra vocês E aqui nós temos hoje três planos de Padrim O plano da Pokébola, onde são R$9,90 por mês Você vai participar dos sorteios que são sempre anunciados aqui Durante esse mês era uma booster box da coleção mais recente Uma aula com o Gustavo Ada, que é um dos melhores jogadores de Pokémon CG do mundo Você ia pegar aí duas horas de aula com ele E um ticket, sorteio valendo um brinde especial todo mês No qual esse mês é esta pelúcia aqui do Dark Red de coleção, de comemoração de 20 anos, tá? E aí basicamente é uma coisa que eu queria falar pra vocês Temos aqui o plano da Great Ball, que vai ter também, você tem direito a entrar No grupo secreto do Facebook, que agora que nós temos um mês O primeiro padrinho foi inscrito dia 2 de outubro, foi o dia que eu criei esse padrinho Então hoje aqui eu tô gravando esse vídeo dia 1º de novembro Vocês vão estar assistindo ele dia 2 de novembro Então tá tudo certo durante o prazo de um mês Agora eu vou estar tirando aí um dia, cada dia, pra cumprir com X padrinhos Todas as promessas que tem que ser feitas e devolvidas pra eles Porém, eu vou iniciar já fazendo o sorteio, tá bom? Esse grupo secreto de quem tá participando do plano Great Ball aí pra frente Tem nove padrinhos atualmente lá A gente vai estar discutindo planejamentos do canal Novas gameplays Vocês vão estar opinando diretamente na produção de conteúdo desse canal Fora ideias, a gente vai poder também trocar uma ideia Pessoas próximas do canal também vão estar nesse grupo Então lá a gente vai poder interagir de uma forma melhor Esse grupo vai ser do Facebook Algumas pessoas deram a ideia de ser no WhatsApp ou no Discord Por enquanto vai ser lá no Facebook mesmo Que eu acho mais tranquilo É onde eu consigo interagir melhor com vocês, tá? E aí eu tenho aqui também o plano da Ultra Ball Que basicamente é um plano um pouquinho acima R$29,90 Ganha todas as outras premiações dos anteriores Porém ganha um agradecimento em redes sociais Vou estar fazendo esses agradecimentos todos agora E um vídeo basicamente falando com a pessoa Mandando um obrigado pra pessoa pessoalmente E enviar pra ela Então é algo tipo Com todos eles tem Se você quiser ajudar um pouco mais Você vai subindo o seu plano Mas o grande foco aqui é você participar desse sorteio Onde não importa o valor que você ajudou Você vai estar ganhando uma premiação melhor E não importa quanto que eu estou arrecadando no mês Eu vou tentar sempre estar dando uma convertida nos prêmios totais Pra algo mais ou menos próximo desse valor que está sendo arrecadado Hoje nós temos aqui R$576,50 de arrecadação Talvez vocês não estejam vendo Porque é onde a minha facecam está na porta Eu não tenho certeza na frente Mas a gente tem 40 padrinhos Nem todos eles estão ativos Que temos um problema aí Que quando alguns de vocês colocam por boleto Pode ser que você faça o boleto E esqueça de pagar Na hora que ele vence ele cancela lá Então por isso que hoje nós vamos ter 40 padrinhos Mas apenas 37 nomes estão no sorteio Eu mandei e-mail pra todos que estavam com algum erro Eu acho que boa parte deles corrigiram Mas ainda ficaram 3 nomes Não tem problema porque vocês não foram cobrados E vocês estão de fora do sorteio Mais ou menos por causa disso Pra dar chance justa pra todo mundo que está realmente participando esse mês E quando você voltar a participar Você vai estar pagando só o próximo mês Então você não vai ser cobrado em duplicidade Pode ficar tranquilo Caso isso aconteça Você tem a cobrança do mês de outubro e novembro Pode mandar um e-mail pra mim também Que eu vou abrir uma exceção Todo mundo aqui participa com o mesmo tanto de ticket Até o momento do padrinho Então não importa o valor que você ajuda Você sempre vai estar ganhando O mesmo tanto ali de chance de sorteio Então você pode receber por exemplo 2 tickets Se por acaso acontecer esse problema Foi a forma que eu pensei de ser justo Aí no próximo mês No sorteio do mês de novembro Você vai pegar e vai receber 2 tickets Então se por acaso você for cobrado em duplicidade Bom Galera, ter um canal no Youtube não é algo muito fácil Entendeu? Principalmente na proporção que a gente trabalha aqui com esse canal Tio Sam Nós não somos um canal tão grande quanto vocês pensam Nós somos um canal grande no nicho do nicho A gente está falando A gente tem primeiro um nicho de canais de Pokémon E depois um nicho onde falam de canais de card game Que é o nosso grande foco aqui atualmente Então é difícil angariar um público muito grande Eu não vou falar que esse canal é pequeno Porque nós somos um dos maiores produtores de conteúdo dessa área do mundo Quando eu vou em alguns eventos Tipo alguns japoneses me reconhecem Falam Ah você é o cara que faz vídeos né Assisto alguns vídeos seus Naquele inglês totalmente absurdo Mas o cara chega e reconhece Então tipo É muito da hora esse tipo de reconhecimento Outros lugares também do mundo Acabam que assistem os vídeos que eles precisam de deck lixo Principalmente os da gameplay obviamente E que é fã de unboxing A gente de vez em quando não assiste os unboxing dos produtos japoneses Dos produtos que não saíram aqui no Brasil Então a gente como tem alguns produtos também que acabam saindo antes Os produtos meio diferenciados Acabam que tem gente do mundo todo Que acaba também redirecionando e assistindo os vídeos de unboxing Fora isso os vídeos em conteúdo em português Pra top, revisão de cartas e tudo mais Eu tento abraçar esse hobby de vocês da melhor forma possível Produzindo o máximo de conteúdo possível Então pra tudo isso Precisa do padrinho Porque é o seguinte Por mais que tenha uma parceria com uma loja A loja não consegue bancar todos esses custos A loja consegue segurar muito a onda do canal Ajudando no que ele precisa ali naquele momento Mas a gente dando esse retorno do que dá ali pra eles Em troca de vendas também né Dentro do parceiro Por isso que é muito importante Sempre que for possível Às vezes você não pode se tornar um padrinho hoje do canal Mas às vezes você pode comprar Quando você for comprar algum produto Comprar da Playground Que é a nossa parceira E tá ajudando muito aqui No padrinho no sorteio desse mês Então isso também já é uma ajuda Às vezes você não pode ajudar com dinheiro Não pode comprar Mas você pode ajudar compartilhando os vídeos Isso vai ajudar o engajamento Ao algoritmo do YouTube Entender isso um pouco melhor Ou no mínimo do mínimo Igual eu falo Às vezes deixa só o seu like Cara Isso também vai ajudar o YouTube A ranquear melhor os nossos vídeos Tá? Bom Eu queria dar algumas explicações pra vocês Durante o mês de outubro A gente teve 24 vídeos É uma taxa abaixo da média do canal Porque normalmente a gente tem Pelo menos um vídeo por dia Porém esse é o terceiro mês De lançamento de coleção Novembro é o mês de lançamento de coleção Geralmente pipoca Aquele tanto de vídeos A gente tem vídeo de ranking De carta Lançamento dos decks Um monte de coisa pra fazer Um monte de produto pra fazer unboxing Então é o mês que tem sempre muitas coisas Aí o mês seguinte do lançamento da coleção É aquele mês médio E o último mês Normalmente é o mês que menos tem vídeo mesmo Pra produção de conteúdo Mas esse mês a gente teve É o meu irmão que adoeceu Que é quem faz as edições de vídeo Então isso deu um pouco de atrasada Mas durante esse mês Foram produzidos aí 24 conteúdos Pro canal do Tio Sam Eu produzi um pouco mais de conteúdo Mas foram pra outros canais Então aqui pro canal do Tio Sam Foram 24 vídeos Eu acho que foi uma média Bem responsável aí Diante de vocês Tô prestando essas contas Que eu acho que é legal Deixar tudo isso claro E aqui eu quero abrir pra vocês O meu pagamento Da Broadband TV Que é a minha Minha network E aqui durante esse mês O canal fez 272 mil visualizações E isso gerou pra mim 94 dólares Então a gente tem aqui De sponsorships Que é o pessoal ali Que são os apoiadores Do canal das lives E aqui no total A gente pega aqui 272 mil visualizações 102 dólares Esse daqui É o pagamento Que eu ganho Do YouTube Você quer saber Tipo Eu não sei os outros YouTubers Que você acompanha Mas quando eu falo Pra você Que a gente ganha Uma grana muito pouca Com o YouTube É verdade Não pensa que a gente Faz muita coisa Com visualizações E tudo mais Ah mas é Muito pouco hein Tio Sam Pô um vídeo do Felipe Neto Sei lá Dá um milhão de visualizações Cara Mas é outro nível Pra você ver Tipo aqui durante um mês Eu consigo esse tanto de visualização E é esse pagamento Então isso daqui Mais a grana da loja Pelo tempo Que é gasto Pra produção desse vídeo Com os equipamentos Que foram gastos Sabe Com estudo Pra fazer os vídeos E tudo mais Galera Não dá De coração Tipo Eu não tô aqui Querendo ficar rico Milionário É mostrando pra vocês Que realmente Existe uma parte aqui Muito séria Sabe Que precisa ser levada Um pouquinho mais a sério Que precisa de uma ajuda De vocês Porque é um canal Que trabalha com o nicho Do nicho E que quer tratar O hobby de vocês Com respeito Eu acho que quando a gente For batendo as metas De dentro do Padrim Vai ser algo muito incrível Sabe Eu vou cada vez mais Querer honrar isso E eu tô querendo honrar Já logo com o primeiro vídeo Do Padrim aqui Prestando todas essas contas Pra vocês Eu tava aqui com o Padrim A gente tá na primeira meta Que não é essa daqui É a meta da manutenção Do canal Pra hoje eu fazer Uma manutenção saudável Do canal A gente precisa Da arrecadação ali De mil reais A gente tá ali Com 57% Eu tô fazendo uma promessa Pra vocês Que se a gente bater A primeira meta Ali do canal de mil Esse mês Se você ainda não assinou O Padrim Tá querendo assinar Você A gente Eu vou fazer um sorteio extra Tá Só de ter batido Essa meta aí Vou colocar um item a mais Pro pessoal de novembro Beleza Então fica esse combinado aí E agora Eu vou relembrar vocês Os sorteios Eu vou falar pra vocês Como é que eu fiz Aqui dentro Nós temos um relatório Tá Com o nome de todo mundo O e-mail E aqui Explicando se o apoio Foi feito ou não Essas informações Provavelmente na edição Eu vou colocar Informações confidenciais Pra vocês não estarem vendo O e-mail de todo mundo Mas aqui está o nome Dos De todos os padrinhos aí Que entraram Tá Então eu já tô aqui no site Eu já coloquei aqui O nome de todos vocês Então tá aqui Eu vou passar bem lento aqui Tá Porque se o seu nome Não tá aqui Provavelmente aconteceu Algum problema Se o seu nome tá simples Por exemplo Do Bruno Fica tranquilo Porque eu sei Que é o Bruno Pelo seu e-mail E tudo mais E eu vou mandar o e-mail Para todas as pessoas Que forem sorteadas Aqui Tá Então esses aqui São todos os nossos 37 padrinhos Que estão participando Do sorteio E eu vou começar Sorteando Hoje Eu vou fazer pra vocês Sorteio Não é uma live Não é ao vivo E tudo mais Mas esse vídeo Não vai ter edição Nenhuma Então vocês vão Tá vendo Isso daqui É basicamente ao vivo Eu vou sortear O primeiro nome Sempre que alguém For sorteado Eu removo ele Do sorteio Pra pessoa Não ganhar Dois brindes No mesmo mês Eu acho Que é bem justo Que ajuda Todo mundo A ter uma chance Ali Por mais que o número Dos padrinhos Sempre cresçam Eu vou estar sempre Aumentando O limite De premiações Pra vocês Sempre não estarem Muito distantes Às vezes vocês estão Pô Tem mil pessoas no padrinho Eu não vou ganhar nunca Cara Calma Que as premiações Vão estar sempre Aumentando De acordo com isso A minha intenção É ter uma vida Legal Entendeu Com o canal em si E poder pagar as contas Que esse canal Me gera hoje mesmo Às vezes vocês não estão Vendo aqui pela câmera Mas eu estou de mudança Desse quarto Desse cenário Estou indo pro apartamento Eu acho que lá vai ser Muito legal o canal Vai ter um estúdio Bem bacana Eu estou querendo fazer Uma decoração Bem massa por lá Acho que vai ter Vai estar bem mais fácil Pra mim produzir conteúdo De agora pra frente Então pra você Que gosta desse canal Eu queria que você Olhasse pra isso daqui Como se fosse uma rifa Cara Às vezes você nem gosta Muito de mim Nem gosta muito Do jeito que eu trabalho Mas você gosta do jogo E entende que indiretamente Tem alguém começando No jogo Porque esse canal Não para de crescer E esse canal Fala de Pokémon TCG Então tem pessoas Se interessando no jogo E pessoas entrando Durante esse meio E elas estão assistindo Esse conteúdo Esse conteúdo Que está chegando nelas E elas têm ficado Entendeu Têm gostado Então se você entende Que isso ajuda Jogadores novos Nós fazemos esse papel Social Dentro dessa comunidade Do jogo Eu vou ficar Muito grato Com o seu apoio Você não precisa pensar Que está dando esse dinheiro Diretamente pra mim Você está ajudando A manutenção Da produção de conteúdo De qualidade Para o Pokémon TCG E você está participando De uma rifa Você vai estar sempre Concorrendo a esses brindes Muito legais E agora vocês vão entender Pra quem estiver participando Essa pessoa no máximo Ajudou com R$29,90 Então algumas pessoas Até deram a mais Do valor de R$29,90 Eu sou muito grato A vocês Pensando nisso Outros youtubers Por exemplo O Elba Ramalho Do Fazendo Nerdice Que faz do Do Magic the Gathering A gente tem o André Manente Também do Um Motivo E tem o próprio Camaleão Eles têm alguns planos Que são mais altos Se vocês tiverem interesses Em planos mais altos Eu já coloquei O nome dos planos Com o nome de Pokébola Justamente pensando nisso Às vezes a gente tem Um plano Master Ball Sabe? Um plano Beach Ball Algumas coisas mais alternativas Eu vou começar conversando Isso com vocês Que fazem parte Do grupo secreto Ali do Brownfishing No Facebook Pra ver se tem alguma premiação Que vocês acham Que é interessante Mas você que está assistindo Esse vídeo Você pode colocar Nos comentários também O do André Manente Ele tem uma coisa Muito legal Que é fazer Ele coloca um valor Mais alto E ele promove Algum item Exclusivo do canal Por exemplo O canal não tem Uma caneca à venda Se tiver uma caneca à venda Eu posso fazer Uma arte exclusiva Pra quem é do Padrim E eu vou enviar Essa caneca pra ele Ele coloca aqui Cara, a cada dois meses Que esse cara está dentro Desse plano Eu envio algo exclusivo Pra ele do canal Pode ser uma camiseta Pode ser um playmat Pode ser uma caneca Pode ser um kit ali Entendeu? Ele vai pensar em alguma coisa E vai enviar pra esse cara Isso daí pode ser Que por ser um item De menor quantidade Pode ser que algum dia Até tenha um certo valor Eu tenho contato Com pessoas que desenham Muito bem Muitos artistas foda Esse produto Provavelmente teria um problema Pra venda Mas aqui no nosso caso Não é venda Eu estou sorteando Entre os apoiadores Do canal Então são coisas Que a gente pode pensar Se você já viu No Padrim No link E viu os planos Que a gente está trabalhando E tem algum Que você prefere Que tipo Algo legal Alguma ideia legal Coloque nos comentários Ou depois Se você é um dos participantes Do grupo secreto Lá do Growth Team Pode falar Muitíssimo obrigado A todos vocês Vamos então finalmente Ao sorteio Desse mês de outubro O mês nosso De estreia Do Padrim Eu espero que esse mês A gente cresça muito mais E que a gente atinge a primeira meta Para pagar os custos básicos Do canal Estou contando muito Com a ajuda de vocês Muito obrigado A todo mundo Falou que muito em breve Vai assinar Mas no momento Estava um pouco difícil E muitíssimo obrigado A todos vocês Que já assinaram Vocês estão mantendo Esse canal de portas abertas Isso é muito Muito importante Eu estou aqui Tentando fazer as coisas Da forma mais simples possível Espero que vocês Estejam se sentindo Abraçados com esse vídeo Eu vou voltar aqui Passar em câmera Mais ou menos lenta Aqui todos os nomes Vou voltar pela setinha Que eu acho que a gente consegue ver Então aqui estão todos os nomes Boa sorte a todo mundo aí Eu vou começar com o primeiro brinde Sendo a Booster Box Da coleção mais recente E poxa Esse vídeo vai sair Na data de lançamento Da coleção Só e lua oito Travões perdidos Mas teoricamente Quando eu fiz isso E fechei o acordo Com a Playground Era uma box De tempestade celestial Porém Para ser justo com vocês Eu fiz ali O meu correzinho E quem vai ganhar Esse sorteio aqui Vai receber a box De trovões perdidos Então já vai ser Da nova coleção Então vocês já estão ganhando Só e lua oito Pelo tanto que vocês ajudaram E vamos ver Quem vai ganhar essa box Que hoje no valor No mercado Tem um valor de R$189,90 Vamos para o primeiro sorteado E foi o Luiz Felipe Matrovitz 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 É isso? Bom, o Luiz Felipe Jogou o League Cup Lá da Playground E tipo Tava aí bem ativo Ele assinou Por causa da filha dele Não sei se eu estou Dispondo demais Felipe Mas é porque A maioria dos padrinhos aqui Acaba que a gente vai Se aproximando A gente ter um contato Então ele assinou muito Por causa da filha dele Que começou a jogar Ele se aproximou da filha Tá tendo mais tempo Jogando ali O Pokémon do CG Com a filha dele Então isso daí Tá bem legal Pô Felipe Você ganhou então Uma box de trovões perdidos E agora Nada mais do que justo De eu te remover Aqui do sorteio Cara Eu não sei cadê você Mas eu vou te achar aqui E te remover Cara Luiz Felipe Será que eu estou meio cego? Provavelmente sim Luiz Tchau pra você Você venceu a box De trovões perdidos Tá bom? Então vamos lá Luiz Felipe Será que eu deveria anotar isso Em algum lugar? Provavelmente sim Seja organizado Vamos lá Beleza Eu poderia assistir Esse vídeo depois também Vamos sortear novamente E agora um nome Agora eu estou sorteando Um coaching Com o Gustavo Ada Duas horas você vai ganhar Vai poder escolher o deck Que você já está jogando atualmente Alguma coisa pra você melhorar Dentro desse jogo Entendeu? Quer aprender regras básicas Do jogo Táticas Pro competitivo Não sei Você vai ter duas horas De coaching com o Gustavo Ada Aproveite isso Da forma que você achar melhor Eu sei que é muito Muito bacana fazer isso Só aproveite a situação Pega o máximo De informação possível Se você quiser depois Dividir com seus amigos Mais recente Você pode estar fazendo isso Então agora o sorteio De duas horas de coaching Com o Gustavo Ada E foi o Lucas Pinheiro De Gois Carneiro Lucas Meu xará Cara Parabéns aí Mano Você ganhou duas horas de coaching Se não me engano Você está jogando o Inter Né velho Então tipo Velho Boa sorte Tomara que O deck que você esteja pensando Jogar no Inter Essas duas horas Seja bem legal Pra você dar umas Lapidadas ali Na sua estratégia Às vezes achar até algo Mais legal ali Pra seu deck list E tudo mais Lucas Parabéns aí pelas duas horas De coaching com o Gustavo Ada Eu vou passar o seu nome Pra ele E você vai pegar Depois ali Ele vai te atender Você vai estar falando com ele Pelo Facebook mesmo Por mensagem Lucas Vamos lá Cadê o Lucas Deixa eu remover o Lucas Lucas Pinheiro De Gois Carneiro Lucas você está de fora E agora vamos para o grande Brinde Da noite Tá de tarde Aqui eu estou gravando Que é a pelúcia Do Darkrai Cara Tá nova Tá 20 anos Nunca foi tirada daqui Aqui dentro Ela está até com um código De raspadinha Que você raspa Isso daqui Vai ter um código Que você coloca No seu jogo de 3DS Ali do Do XY Que era na época E você ganharia o Darkrai Eu acho que esse código Ele não vale mais Mas mesmo assim Como é novo Tá selado Então aqui você está Com o código original Ele não está raspado Tá tudo pra Se você quiser tratar Como um item de colecionador Que ele é literalmente Um item de colecionador Ou se você vai tirar Esse Darkrai Pra poder ver depois Ele é muito lindo Cara Ele tem uma cor metálica Assim É bem da hora mesmo Essa pelúcia É um item especial Esse item Ele é um item Pra fãs da franquia Pokémon Se vocês quiserem Sempre que os itens Sejam direcionados A Pokémon Vocês me avisem Eu acho que esses itens Eles podem ser viagem Uma hora ou outra Sabe Pode ser algo relacionado Aos videogames Eu acho Eu não queria me prender Ao sorteio Daqui do Padrim Só em coisas de card game Eu queria dar a coisa Sempre A coisa mais legal Que aparecer na minha frente Tentar Estar adquirindo Pra sortear pra vocês Então essa pelúcia Não está muito barata Não Fora do mundo Ela é esgotada Então quem tem Quem não tem Amém Número 491 Darkrai De 20 anos Nosso Pokémon Místico Está aqui Beleza Feito pela Takara Tomi Viu Está aqui tudo dele Originalzão Muito louco Vou enviar isso aqui Pra vocês Fiquem de olho aí No e-mail Você que vencer Que vai ser O senhor Um nome E foi o Thiago Moussa Thiago Moussa Cara O Thiago Moussa Me indicou Até pro Mundial de Beyblade Quase eu fui cobrir O Mundial de Beyblade Graças ao Thiago Moussa Com seus contatos Junto da Hasbro Muito feliz Por todos vocês Vocês estão achando Que tem marmelada Só ganha amigo Do Tio Sam Não cara É porque eu tenho Uma proximidade mesmo Com o meu público Fiquem tranquilos Mas eu estou feliz Aqui que tipo Passa todo mundo Aqui que ganhasse Eu sei basicamente Tipo Um pouco da vida De vocês Fico muito grato Com isso Acredito que todo mundo Que for entrando Principalmente quem estiver No grupo secreto Ali a partir do grupo Do grupo ali Do plano da Great Ball Eu acho que a gente Vai estar sempre Tendo essa proximidade Eu acho legal Eu acho que não é Tipo Eu não preciso De nenhum estrelismo Sabe Eu estou aqui Fazendo meu trabalho Prestando de certa forma Umas contas pra vocês Já que eu estou falando Que eu preciso dessa ajuda Pra manter o canal De porta aberta E eu acho isso tudo Muito legal Então Thiago Você venceu aí A pelúcia do Darkrai Ela é muito foda Muito linda Parabéns Eu vou estar pegando aí Com você O seu endereço Pra te entregar Se você estiver no Inter Eu posso levá-la Pessoalmente pra você Também Você que sabe Você decide Bom Esses foram Os três sorteios Prometidos do mês E Esse mês Eu consigo fazer um sorteio Surpresa pra vocês Esse não foi prometido Tá Mas eu vou Estar dando aqui Um terceiro sorteio Foi uma negociação interna Minha Com a Playground Que eu estou pagando mesmo Uma box E essa é pra vocês Da coleção Soilua 3 As sombras ardentes Então Você vai poder aí Tirar Tem muita secreta boa Nessa coleção Mas a principal delas Por mais que tenham Até anunciado Um Guzma Fuarte novo Mas o Guzma Fuarte Dessa coleção Ele é muito incrível E tem Guzma ali também É uma coleção de custo-benefício Ela é bem melhor Que a Soilua 2 A Soilua 2 era muito top Por conta da Tapulele GX Mas agora Tem uma popularização ali Muito forte na Tapulele GX Então Eu preferi dar A Booster Box A Soilua 3 Que eu acho que ela é uma coisa Bem legal Então tá aqui um brinde extra Pra vocês Teremos um quarto sorteado Você vai estar recebendo também No seu endereço Essa Booster Box Que foi o Solano Da Silva Viana Solano Mano Parabéns cara Você acabou de ganhar A Box De Sol e Lua 3 Por ser um padrinho Do canal E esses foram Os nossos quatro sorteados De 37 4 ganharam 33 Muitíssimo obrigado Por todos vocês Que ajudaram Cara Espero que vocês Tenham gostado Desse formato Ele não é um formato Perfeito Eu fiz ele Meio que De uma forma Que eu achei Que eu fosse ficar Mais honesta Pra falar do padrinho A forma que eu tenho Pra falar do padrinho Todo mês E de que vocês Verem que é uma coisa Legal Que é uma coisa Que compensa É uma rifa Muito massa Você tá ajudando A produção De um cara Que produz conteúdo De uma forma Humilde Sabe Tipo Aqui não tem nada De estrelismo Não tem nada De mais Tô tentando fazer O meu melhor Trabalho possível E me manter De portas abertas O que Não tem sido Muito fácil Viu galera Então tipo Pra que A gente não parta Pra trabalhos convencionais Eu já faço Muitas coisas Pra quem sabe Eu trabalho Com Uber Em horários livres Entendeu Eu sempre faço Uns bicos por aí Cara Não dá pra viver De YouTube Literalmente Mas Talvez dê E talvez Isso vai ser Vai depender De vocês No momento Eu tô em busca Muito de manter As portas do canal Aberta Que é essa primeira meta A nossa primeira meta Do padrinho Completando ela Como eu falei pra vocês Eu vou dar um sorteio De um brinde extra Se a gente conseguir Em novembro Já vai ter um brinde extra Em novembro Por conta de Completar a meta Beleza? Combinado aí? Muitíssimo obrigado A todos vocês Que foram os primeiros padrinhos Vocês foram cruciais Espero que sirva de incentivo Para os próximos entrarem Galera Primeiro link Na descrição Desse vídeo Você pode fazer parte Desse plano E ganhar Outros prêmios A partir do mês que vem Faça parte Do Brovist Team Muito em breve Algumas outras Coisas legais Para vocês Que estão participando Mas não deixe de participar Pense nem que seja Como uma rifa Pense como uma rifa Que você vai estar ganhando Sempre premiações Bem legais Beleza? Gente Espero que todos vocês Estejam passando por um ótimo dia Fiquem com Deus Aquele abraço E Brovist Dos Broders Para encerrar Tamo junto Valeu demais Uh! Tchau! 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 Tchau!